Chega mais pessoal, o grande show vai começar! Quando te vi passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Conforme foi ordenado por Deus Na santa instituição do casamento Promete amá-la, consolá-la, protegê-la, respeitá-la Na enfermidade, ou saúde, ou na prosperidade, ou na adversidade Manter-se fiel a ela Enquanto os dois vivem com ela Promete amá-lo, consolá-lo, protegê-lo, respeitá-lo Na enfermidade, na saúde, ou na prosperidade, ou na adversidade Mantenha-se fiel a ele Enquanto os dois vivem Prometo Diante das respostas de ambos Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu... Eu... Eu te amo Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Uma história pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nossa Jerusalém Nosso mundo Nosso carro O céu vai e vem Vai e não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha Do outro lado da montanha Quem vai sorrir? Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Uma história pra contar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Uma história pra contar Pra contar Pra contar Quem vai sorrir Quem vai sorrir? Quem vai sorrir? Quem vai sorrir?